Olá galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, sou o Romão, represento aqui o Romão Escapamentos e hoje vim apresentar para vocês aí o projeto desse Mingo Corvette Stringer 1974, grátis aí de motor V8, esse modelo aqui foi a terceira geração dos Corvettes, o famoso C3, então vou erguer e mostrar para vocês aí todos os detalhes desse projeto. Esse projeto, nossa equipe aqui, foi efetuado o recorte do para-choque dos dois lados, utilizamos aí ponteiro em aço nobre 304 de 3 polegadas e meia, instalação dos dois abafadores de alto fluxo, fizemos com sistemas de flanges, conjunta, soldagem em processo link, tubulação toda em aço de carbono galvanizado em duas polegadas e um quarto, fizemos aqui na parte intermediária o sistema de H, esse carro, o escape passa na parte interna da estrutura, então ele é bipartido e interligado nos coletores dimensionados, então vamos curtir agora aí o resultado sonoro, ficou sensacional. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.